Olá, meninas e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, gente, mais novidades, mais lançamentos do Boticário. Vocês gostam de lançamento? Então, esse vídeo é pra vocês, gente. Olha só, um lançamento maravilhoso que eu estou encantada, gente, encantada, tá? É o Intense Gloss do Boticário, gente. Vem nessa caixinha, tá? Bem simples a caixinha, né? E essa maravilha aqui, gente, de fragrância. Olha só que coisinha mais linda, né? Esse frasco, gente, 50 ml, tá? E ele é ótimo, gente, pra ser carregado na bolsa, né? Pra você levar pra todos os lugares, pra você, inclusive, reaplicar a fragrância, tá? Porque essa fragrância vem numa proposta de fragrâncias não tão explosivas, né? Não intensas. É uma fragrância marcante, né? Um floral bem gostoso, porém, não é fragrância chegar chegando. Não é fragrâncias intensas, sabe? Aquelas fragrâncias que deixam rastro, assim, horrores, né? Projetam e fixam, não, tá? Essa aqui é uma proposta de fragrância elegante, tá? Bora borrifar. Delicinha demais. Gente, que fragrância gostosa. Olha só esse jato, como é poderoso. Meu Deus, que fragrância gostosa, gente. Ele é um floral, tá? Um florental floral. Isso quer dizer, gente, que ele tem bastante floralidade, é claro. Floralidade maravilhosa, tá? Abre cítrico, gente, com mandarina, com laranja. Nossa, que cheirinho bom. A saída dele é muito, muito, muito gostosa, tá? Muito gostosa, gente. Não é só saída. Na secagem, ele vai ficando maravilhoso. Falar pra vocês que eu estou encantada. Foi amor a primeira borrifada. Aquilo que eu digo pra vocês sempre, né? Tem fragrâncias que a gente precisa se acostumar com elas, né? Até gostar, né? Às vezes a gente sente um pouquinho de dificuldade, né? Na saída, de gostar. Depois vai se acostumando. Essa aqui não. Essa aqui já chegou, já me apaixando por ela, gente. Muito, muito, muito gostosa, confortável, sabe? No seu corpo tem os mantos, tem o jasbim bem evidente, luminoso. Um jasbim que vem, assim, gente, trazendo a luminosidade pra essa fragrância maravilhosa. Tem o lírio do vale, tem a pera, gente. Adoro essas notas frutadas e florais também, né? Flor de lótus, flor de violeta, que dá um leve atalcado. Isso mesmo, gente. Quem me conhece já há mais tempo aqui no canal? Sabe que eu não sou a fã, a louca, das fragrâncias atalcadas, né? Então, assim, na minha pele, gente, não predominou o atalcado, tá? Eu dá pra sentir o atalcadinho, porém, não predominou na minha pele. Na sua, pode ser que ele predomine mais, né? Porque na minha pele, gente, a minha experiência, né? Então, assim, depende muito de pele pra pele, até mesmo a evolução da fragrância. Não é só fixação, não é só projeção. A evolução da sua pirâmide olfativa também depende muito de cada pele, tá? Na minha, não ressaltou esse atalcado. Dá pra sentir que tem atalcado? Dá pra sentir sim, né? Porém, ele é muito suave. Então, assim, não me incomodou em nada, muito pelo contrário. Achei ele muito confortável, muito aconchegante, sabe? Aquele tipo de fragrância que te envelopa, você fica super elegante. Amei, amei essa proposta dessa fragrância, gente. Muito, muito gostoso, tá? nada intenso, gente. Nada intenso, tá? Porém, olha só, é um floral marcante que as pessoas vão te notar, sabe? Você não vai ficar despercebida, não é aquele perfume que você passa e ele some, não. Não é isso. Ele, na secagem, gente, ele vai ficando, assim, um floral muito, muito gostoso. Tem a baunilha também que dá esse doçor pra ele, tá? É docinho, mas não é bobinho. Sempre falo com vocês essa frase, não é? Porque ele é um docinho, né? Mas não é aquela fragrância bobinha, né? É uma fragrância que marca a presença, sabe? As pessoas que estão ao seu lado vão sentir, sabe, gente? Tem madeiras confortáveis, tem o musk, tem o sândalo. Então, assim, é uma fragrância que te abraça mesmo, é uma fragrância que veio pra te acompanhar no seu dia a dia, tá? Que veio pra te acompanhar nos seus afazeres, pra trabalho, gente, que vocês sempre me perguntam em dia quando usar fragrância, pra trabalho, ambientes fechados, tá? É uma fragrância, assim, perfeitinha, gente, porque ela não invade, ela não é invasiva, ela não é aquela fragrância que deixa rastro, que, sabe, tipo assim, às vezes incomoda algumas pessoas, né? Não é não, tá? Então, essa fragrância você pode usar como assinatura, você pode usar nos seus afazeres do dia a dia, ela não incomoda, não invade, tá? Não vai ficar aquela coisa intensa, não. Portanto, gente, como a proposta é essa, vocês precisam reaplicar pra ficar cheirosas ou cheirosos, né? Porque também, assim, sempre digo, fragrância não tem gênero. Menino quer usar, se joga da fragrância. Menina quer usar, se joga. Independente, gente. Então, essa proposta aqui é o seguinte, você fica cheirosa o dia todo, você precisa reaplicar a fragrância. Gente, mas é tão gostosa, é tão boa essa saída, que dá vontade de reaplicar, é o tempo todo. Que é delicinha demais, gente, tá? Traz um conforto muito grande, assim, sabe? Nos dias quentes, essa fragrância dá pra usar, gente, em qualquer estação, em qualquer ocasião, ela te acompanha, tá bom? Eu quero que vocês deixem pra mim nos comentários, se vocês já conhecem o Intense Gloss do Boticário, se vocês estão curiosos, se vocês... Não, não é essa proposta que vocês gostam. Deixem pra mim nos comentários, não se esqueça do like, se você gostou do vídeo. Mas vocês gostam de novidades, na verdade? Gostam de dicas, não é? Então, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo!